Então vamos lá rapaziada, vamos depositar aqui na conta do BRN Que acabou de ganhar o sorteio de uma caixa aqui na live De uma caixa de facas A caixa de faca custa 230 dólares A gente não precisa depositar esses 230 dólares A gente vai depositar 165 dólares Por quê? Porque usando o cupom SAULO S-A-U-L-L-O Você ganha 40% de bônus no depósito 40% Isso mesmo, ele deu pra caralho E além disso, você usando o cupom SAULO Além de ganhar esses 40% Que tem uma gordurinha aí pra queimar Que você ainda tá no Profit Você ainda participa de sorteios mensais E o sorteio mensal do mês de setembro Olha, se liga no sorteio mensal do mês de setembro É de 5 facas e 5 AKs De 7 mil reais Eu ainda tô pegando essas skins No próprio CSGO.net E se liga as skins que a gente já pegou A gente pegou umas coisinhas bem inusitadas, velho Essa AK Olha como essa AK tá absurda Vai ser 10 vencedores 7 mil reais o valor total Essa faca vai ser de outro Olha que faca diferenciada Olha a quantidade de azul que tem no backside dessa faca Ela é top 3 do mundo Acredito eu que de pior float Só pode ser Porque ela tá float 0.97 Porém É uma faca super diferenciada E eu achei muito legal Por isso que eu resolvi pegar essa faca em específico Pra ser um dos vencedores Veio também essa flip Que tá com uma quantidade de azul legal, velho Olha isso A ponta dela tá inteira azul E essa AK que tá muito dourada, irmão Chega até a arder o olho de tanto dourado que tem nessa AK Essa AK tá maravilhosa Então eu já peguei aqui 4 skins E as outras eu vou pegando no decorrer do mês Conforme a gente vai Tipo, só que vai ser tudo escolhido a dedo, tá ligado? Eu solicito Se não veio do jeito legal Eu devolvo e pego outra Então vamos lá, rapaziada Já estamos com dinheiro aqui na conta do inscrito E bora Faca top, 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 faca top Deve chegar nos 160 dólares Se chegar top, velho Se chegar top Eu acho que essa ruxa vale milzinha Mil reais Mil reais, eu acho Eita, veio pouco usado, irmão Veio minimal wear Veio minimal wear Top, top, top Devia valer mais Devia valer mais Mas tá bom, mas tá bom, mas tá bom 150 dólares Aqui o site tá falando 130 150 dólares Safe, safe, safe Vamos ver a faquinha dentro do jogo Top, topíssima, velho Topíssima, topíssima Se liga Eu acho da hora essa ursos, mano Eu acho da hora demais essa faquinha E a aço azul, mano É aquele negócio Fica top demais E, mano, vamos tentar fazer um profite absurdo, velho Vamos tentar fazer um profite absurdo agora Eu tava querendo tentar umas faquinhas aqui na Hyperknife Será que se a gente abrir de dois em dois vem bastante faca? Tá, vamos tentar, vai Primeira Hyperknife Vamos Ó, a Alpesmob não é faca Mas vale como uma faca Até melhor que faca, dependendo 104 dólares Ok, vamos mais duas Mais duas Duas em duas é a Cal Gord Demorou, vamos, vamos Deu, não veio faca Mas deu bom pra caralho Porque essa Alpionitaíja é cara 125 ela e a Bloodsport 50 Mano, é isso Não tá vindo faca Mas tá dando bom, velho Não tá vindo faca Mas tá dando bom pra caralho É isso É isso que importa, velho Agora vem a faca A Gucci Crimson Ok, 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 ok Vovô Romero Obrigado pelo sub Chuva de coração e mais duas Bora Bora Uh Gucci e Alpe Show, show, show God, 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 God Mano, pra eu conseguir abrir mais Deixa eu ver quantas que eu tenho Eu tenho 8 Vou precisar abrir mais 2 pra ter 10 Eu acho que dá pra abrir 3 se eu vender a Alp Se eu vender a Alp eu consigo abrir 3 Pra ter 10 skins e fazer uma loucura Deu, deu Abrimos 3 e eu vou fazer uma loucura Eu vou fazer uma loucura, não quero nem saber Ai, velho Abalo Essas últimas 3 foram a balo 678 dólares Eu vou fazer um contrato agora Com duas facas Uma Alpia Zimov Uma Alpia Onitaige Uma, duas Bloodsport Duas Buzzkill E duas M4A1 Isso dá um contrato de 678 dólares Que em real dá aproximadamente Uns 3,5k Mais ou menos Pode vir um item de 170 dólares Até um item de 2.715 dólares Foi Vamos solicitar essa faca de 200 A gente perdeu 400 dólares Foi a bala Mas vamos torcer pela vinha Blue Jam pelo menos Não tá feio não Não tá feio não Float 0.14 Tá bonita Tá bonita O que vocês acharam Metade, metade Não, tá um pouco Tá menos da metade Nossa, esse azul é maravilhoso O dela, velho Se fosse na faca inteira, hein Recuse e pede de novo Tá, tá Depois eu faço isso então Rapaziada Então foi isso Infelizmente a gente não teve muita sorte Mas a gente fez um contrato com 10 skins muito tops Inclusive duas facas, duas alpes Um monte aí de skin aleatória depois Velho do céu Acabou que rendeu pra gente essa faca aí Acho que eu vou devolver ela pro site E retirar ela de novo Pra ver se vem com mais uma quantidade de azul maior Ah, o Piraboy ele tinha ganhado outra vez Só que ele não tinha respondido No dia 24 de agosto Piraboy sempre tá na live Sempre, sempre God, God Parabéns, papito Então vamos lá, rapaziada Eu vou abrir essa caixa aqui de 200 euros na conta dele Porque tá em euro a conta dele E eu preciso disso Pra ter esses 200 euros A gente precisa depositar 145 É, porque usando o cupom Saulo Dá 40% de bônus O cupom Saulo te dá 40% Então pra abrir uma caixa de 200 A gente precisa depositar 145 O bônus diário que ele tem E vamos girar o dele e o bônus dele novamente Opa, pegamos um bônus O cupom já O cupomzinho Saulo de novo E o valor de... A gente depositou quanto? Aquela hora 70 Então agora é 75 É a hora Pera aí que a gente pode abrir uma caixa de 10 dólares De 10 euros, na verdade De graça A do FKS, velho A do FKS, o mundo Ué NA Era de graça Puta que pariu É uma caixa de 5 euros de graça Eu li errado, velho Porque eu obtive esses outros dois Ah, eu fui... Olha o savage, velho Ah, como eu vou ter que depositar de novo na conta dele Pera aí, deixa eu abrir uma caixa Saulo aqui Merda 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 Pera aí, vamos parar Vamos parar Vamos lá de novo Vou ter que depositar mais Deixa eu ver aqui 160 Vamos lá, clã Agora é a hora 3, 2, 1 Já foi Fé Opa Parou Talonzinha Talonzinha Safe, velho Safe, safe, safe Aí, ó Aí, ó Fala dela, irmão Fala dela Pode Ocorreu um erro ao comprar o item no mercado Ou alguém pegou essa talon antes Mas aí é só esperar um pouquinho Que daí eles... É, talonzinha, velho 150 deve ser mais ou menos uma fio de teste Vale mais, né, Tim? Vale mais, vale mais, vale mais, vale mais É, daqui a pouco vai liberar pra trocar Daqui a pouco vai liberar pra trocar E você vai conseguir escolher a faca que você quiser, irmão Uma talon e uma luva Não Aí, foda Não, talon melhor que Falcon, velho Muito melhor Opa Opa Minimalware 1230 reais 240 dólares Mas você depositou em euro Eu depositei... É, vamos colocar em euro 200 euros A gente depositou 145, né É, só que aí eu depositei mais Só porque foi cagada minha Mas pra abrir a caixa em si foi 145 Float 0.09 Tá maluco? Olha que faca absurda Olha que faca absurda Parabéns, papito De coração mesmo Muito top Mesmo Mesmo E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri